Novo Renew Clinical, defesa e reparação, tratamento cosmético noturno de hidratação profunda com hialurônico 3x, isso mesmo pessoal, ácido hialurônico grudou aqui na minha mão, com 3x mais potência, esse é o antigo Dermafoo, com uma versão revisitada, muito mais clarinho, as bolinhas continuam, ele é um gel, então a absorção dele é muito rápida, eu passei na mão agora, já secou, então vamos lá, corre para o site, o link para comprar está no final do vídeo, esperamos você, começa já seu tratamento, obrigado! E vamos lá lendo o que está escrito na embalagem, Renew Clinical é uma opção aos procedimentos cirúrgicos com tratamentos cosméticos específicos para combater sinais de envelhecimento na pele, o tratamento cosmético noturno de hidratação profunda possui fórmula em gel e foi desenvolvido para hidratar profundamente e restaurar a pele, reduzindo a aparência de linhas finas e rugas, desenvolvido pelos cientistas do Instituto Avon Skincare, é formulado com a tecnologia hialurônica 3x, contém ácido hialurônico, ingrediente recomendado por dermatologistas, ajuda a potencializar e reparar a hidratação da pele, sua formulagem durante a noite, quando a pele está mais receptiva aos tratamentos cosméticos, ajuda a fortalecer a barreira de hidratação da pele, deixando-a menos vulnerável ao aparecimento de sinais da idade, imediatamente aumenta em 3x a hidratação da pele e mantém 48 horas de hidratação, 100% das mulheres que testaram o produto apresentaram melhora no nível de hidratação da pele, logo após a primeira aplicação, dermatológica e clinicamente testado, adequado para todos os tipos de pele, baseado em estudo de percepção com consumidoras, livre de óleo, livre de parabéns, livre de fragrância, para mais informações, consulte nosso site. O modo de usar, use 3 vezes por semana, não é todo dia, ok? À noite, aplique uma quantidade generosa no rosto após limpar a pele com o produto Renew da sua preferência, massageie suavemente até que o produto seja totalmente absorvido, pode ser aplicado sobre o seu creme noturno Renew, tá? Precauções, uso externo, evitar contato com os olhos, caso de socorro, enxague abundantemente com água, não utilizar sobre a pele irritada ou lesionada, se houver qualquer sinal de irritação, descontinue o uso do produto, caso a irritação dos olhos ou da pele persista, consulte um médico, para uso durante a gravidez, consulte um médico, evite calor excessivo, mantém a embalagem bem fechada, manter fora do alcance de crianças. O link está aqui embaixo na descrição para você comprar e saber mais sobre o produto, e também te vejo no próximo vídeo com mais informações desse e das outras linhas de anti-sinais Grás Cosméticos Avon Renew Cronos.